Música Confirmado pela presidente Dilma Rousseff como ministro dos transportes, o senador Alfredo Nascimento desembarcou nesta 5ª, 9 de dezembro, em Manaus e disse que a prioridade no ministério é concluir as obras da BR-319. Eu tenho uma dívida que quero resgatar com a Amazonas, que a principal delas é a construção da BR-319. É óbvio, conseguir concluir essa obra é certamente mudar o perfil econômico do nosso Estado. E um dos compromissos que a presidenta Dilma assumiu comigo é que juntos nós faremos a execução dessa obra. O senador ainda garantiu mais obras para o Amazonas e disse que uma delas é reformular a área da Manaus Moderna para abrigar os barcos que vêm do interior do Estado. Música 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 Música